Nossa equipe está acompanhando o delegado Samuel Murita e sua equipe mais uma grande operação dessa vez aqui no bairro da Torre O delegado Murita, carro da polícia civil e a nossa equipe seguindo aqui com certeza, com certeza prisão de mais um meliante Operação da polícia civil de Itapé Curumirim aqui no bairro da Torre denúncia que nesta residência, aqui onde sempre acontece festas, teria uma arma aqui na residência inclusive, segundo informações, essa senhora que já está sendo conduzida para a delegacia é suspeita de participação no assassinato aqui no campo da maconha onde um jovem teve a cabeça esmagada, na verdade ele foi trucidado de imediato quando a polícia civil chegou aqui na residência, houve resistência e elas então estão sendo conduzidas Delegado Samuel Murita está aqui, delegado ela resistiu à prisão, agrediu os policiais e também vai ser conduzida É isso mesmo, William, nós viemos até aqui a casa porque dois meliantes que foram presos, inclusive são aqueles que estavam praticando assalto fim de semana, suspeitos até de terem atirado no rapaz do Mangal Escuro porque a gente está investigando essa hipótese também, né, do que foi lesionado agora esse final de semana e a informação que a investigação chegou é que ela estaria guardando essa arma, essa garruncha do crime aqui na casa dela Acharam a arma aqui Então, acharam? Opa, parabéns, parabéns Encontraram a arma, a equipe estava certa, isso mostra mais uma vez que a investigação funciona que a equipe que está aqui em Tapecuru trabalha de forma séria A nossa investigadora foi mordida aqui, né, está sangrando na mão ali, ó, estou vendo no dedo Né, está machucada, nós fomos desrespeitados aqui na casa quando chegamos Ela xingou, né, a polícia falou vários palavrões e a arma está aqui na mão, ó A arma, provavelmente a arma que acertou o rapaz no final de semana Um tiro no peito lá no Mangal Escuro E até agora eles estão gritando, você pode escutar o barulho, estão gritando Polícia, safada, vagabunda Então, a todos que estão aqui assistindo o programa, né, é, poderão acompanhar Eles nos desacatando até agora dentro da viatura, xingando, chutando, agredindo Voaram aqui na policial, morderam ela, resistiram à prisão Então, eles vão pagar por isso São criminosos, não podem agir dessa maneira Não podem desrespeitar quem está protegendo a nossa sociedade A arma está aqui, ó Então, a prova que nós estávamos corretos A investigação, mais uma vez, mostrou que é verdadeira, que é eficaz Delegado Samuel Murita, mostrando aqui a arma do crime Muitos assaltos aconteceram no fim de semana Onde o rapaz, inclusive, foi alvejado E, possivelmente, essa é a arma do crime Delegado, população agradece o trabalho feito pela sua equipe E, mais uma vez, mostrando, indo no local e fazendo o que a polícia tem que fazer Que é nos proteger A gente agradece Eu que agradeço vocês, principalmente a imprensa Que está sempre nos momentos aí, especiais, próprios Para poder mostrar para a população o trabalho da polícia Essa, vocês tiveram, acompanharam pessoalmente na hora da ação mesmo Eu só tenho a agradecer esse trabalho belíssimo Tanto da imprensa, quanto daqueles que colaboraram com a polícia E possibilitaram a gente chegar até aqui no local Onde estava essa arma guardada A arma do crime Instrumento do crime Agora recuperado Está na tela Está no balanço